Senhoras e senhores parlamentares, senhores e senhores convidados, senhoras e senhores presentes, declaro abertos os trabalhos da 11ª reunião da comissão especial destinada a proferir parecer ao projeto de lei nº 1775 de 2015 do Poder Executivo, que dispõe sobre o registro civil nacional e dá outras providências. Convido as palestrantes, desembargadora Lídia Matiko Maigima, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, aqui nos prestigio com sua presença à mesa, e a doutora Juliana Follmer Bortolim Lisboa, diretora da Associação de Registradores de Pessoas Naturais do Estado do Amazonas, Arpen, Amazonas, também para tomar assento aqui à mesa. Senhores parlamentares, informo que foi recebido o seguinte expediente. aviso nº 1036, o gabinete da presidência do Tribunal de Contos da União, informando que conforme foi recebido pelo Tribunal de Contos da União, o ofício nº 3715 desta comissão, que solicita informações técnicas acerca de auditorias que se relacionam com o projeto de lei nº 1775, de 2015, foi autuado como processo TC 023-962-2015, dígito 1. O citado processo foi remitido à Secretaria-Geral de Controle Externo, CGSEX. Informo também que recebemos de sua excelência a senhora ministra Nancy Andrigui, da Corregedora Nacional de Justiça, se dizendo impossibilitada de comparecer a essa audiência hoje, de forma que em outra oportunidade nós iremos agendar de maneira a viabilizar a presença da ilustre Corregedora, ministra Nancy Andrigui. A ordem do dia. No primeiro item, se destina a audiência pública com a presença dos seguintes convidados, desembargadora Lídia Matico Mais Gima, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, e doutora Juliana Follmer Bortolim Lisboa, diretora da Associação de Registradores de Pessoas Naturais do Estado do Amazonas. No segundo item, haverá deliberação de requerimentos. Antes, esclareço as seguintes normas estabelecidas no regimento interno da Casa. O tempo que disporá o convidado será de 20 minutos, não podendo ser aparteado. Cada deputado inscrito terá o prazo de 3 minutos para interpelar o expositor, sendo que o tempo para a resposta será o mesmo. A réplica e a tréplica é facultado pelo mesmo prazo, ou são facultados pelo mesmo prazo. Os senhores deputados que desejarem participar dos debates deverão inscrever-se previamente junto à Secretaria da Comissão. Com muito prazer, iniciamos os nossos trabalhos, e acima de tudo, para o meu orgulho, como paranaense, passando a palavra à desembargadora, que por sinal foi juíza até mesmo na minha comarca, lá no interior do Paraná. Hoje desembargadora, hoje não há muito tempo, desembargadora, que como se perceberá, tem um histórico muito rico em relação exatamente à matéria que aqui vai ser abordada. Quero agradecer a presença do nosso relator, o deputado Júlio Lopes, que tem sido também muito prolífero na sua produção e nas suas manifestações. E passo a palavra à sua excelência desembargadora Lídia Matico Maigema. Excelentíssimo senhor deputado federal Osmar Serraglio, presidente desta comissão. Excelentíssimo senhor deputado federal Júlio Lopes, digníssimo relator da Comissão Especial do Projeto de Lei 1775-2015. E minha saudação especial ao deputado federal Osmar Serraglio, que era diretor da gloriosa Faculdade de Direito da Unipar, na época em que eu tive a honra de ser docente daquela faculdade. Saúdo também aos demais parlamentares desta Casa, especialmente os membros desta comissão, senhoras e senhores. Bem, como já sinalizado, sou desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, magistrada de carreira, e quero fazer aqui para os senhores uma pequena digressão histórica, até para que os senhores entendam o motivo da minha presença aqui nesta comissão, nesta tarde. Quando comecei minha carreira no interior do Estado do Paraná, passei a perceber a imensa maioria que os estelionatários e diversos outros criminosos fraudadores tinham de fraudar documentos de identidade, seja obtendo uma nova certidão de nascimento, seja obtendo cédulas de identidades extraviadas, furtadas ou roubadas de vítimas inocentes e aplicando os mais diversos golpes na praça, além do que presos em flagrante ou não, ao serem indiciados de inquérito policial, utilizavam-se desses documentos para denegrir a imagem de terceiros inocentes, sendo condenados muitas vezes como réus primários, recebendo penas pequenas, quando eram réus reincidentes, muitas vezes evadidos do sistema penitenciário, o que redundava em graves prejuízos às pessoas inocentes e também ao erário público, na medida que essas pessoas pleiteavam e ganhavam indenizações por danos morais. Foi com base nesses documentos que colecionei ao longo da carreira que em 1991 passei a redigir um trabalho visando corrigir esta falha existente no sistema de identificação, no sentido de melhorá-lo. Em 1992, já em parceria com o promotor de justiça Carlos Bachinski de Cascavel, concluímos o trabalho que foi publicado no início do ano de 1993. Este trabalho inspirou três projetos de lei, um em 1993, outro em 1994 e outro em 1996 de autoria do ex-senador Pedro Simão, que culminou na sanção da lei federal 9.454 de 7 de abril de 1997, que criou, portanto, o RIC. Então, senhoras e senhores, eu sou a mãe do RIC. Feita essa digressão histórica, passo agora a analisar as questões inerentes ao projeto de lei 1775-2015, que é o que nos interessa nesta tarde. Não me posiciono contra essa proposição, apenas por ser refratária a ideia de se revogar a lei da qual sou a mãe. Não por vaidade pessoal, não por outro motivo, mas por questões eminentemente legais. Ou seja, data máxima venha, a proposta é inconstitucional, sobre duas vertentes principais. Primeiro, o artigo 121 da Constituição Federal estabelece que a competência do Tribunal Superior Eleitoral será estabelecida através de uma lei complementar. E nós temos uma lei 4.737 de 1965, que é o Código Eleitoral que todos nós conhecemos, que é de 1965 e, portanto, anterior à nossa Constituição Federal em vigor. Porém, a Magna Carta recepcionou o Código Eleitoral como lei complementar e, portanto, a competência do Tribunal Superior Eleitoral está delimitada nos artigos 22 e 23 do Código Eleitoral. Ou seja, o Tribunal Superior Eleitoral tem a atribuição jurisdicional, que é a competência para julgar as questões eleitorais, a administrativa, que é organizar e realizar eleições, e a regulamentar, que consiste na elaboração de normas referentes ao processo eleitoral e nada mais. Nada mais. O registro civil e emissão de documentos são atividades desconexas do Tribunal Superior Eleitoral. E alguém pode dizer, ah, mas em país X, Y, Z, a Comissão Eleitoral tem essa atribuição de emitir documentos de identidade cidadão. Ora, é primário esse entendimento. Nós não podemos confundir com a missão eleitoral de alguns países, que é composto por membros do Executivo, Legislativo e até mesmo do Judiciário, com a Justiça Eleitoral, que é o sistema brasileiro. Aí está a grande diferença. Uma é uma comissão eleitoral de outro país, a outra é a Justiça Eleitoral brasileira, regulada pela Constituição Federal e pelo Código Eleitoral, que está recepcionada pela Magna Carta com status de lei complementar. Afora essa questão da inconstitucionalidade sobre esse prisma de não ter atribuição de fazer essa operacionalização de emissão de documentos de identidade único no país, nós temos outro aspecto inconstitucional. Ou seja, o artigo 3.6 da Constituição Federal atribui aos particulares, através de delegação dos tribunais estaduais, o ato notarial de registro civil de pessoas. Então, sob esse prisma também, data máxima venha, a proposição é inconstitucional. Então, sob dois aspectos, a proposta com a devida venha é inconstitucional. E na questão prática também, eu já estudo essa questão da identidade única há muitos anos e nós temos que pensar no seguinte aspecto. Na implementação prática, é lógico que essa questão é atinente aos técnicos, mas numa questão da carteira da habilitação, nós temos categorias A, B, C, D e na E, nós temos MOP e outras coisas mais, de carregamento de transporte de cargas perigosas, explosivas, etc e tal. E nós temos prazo de validade de exames médicos. Como controlar isso? Através desse documento do TSE? Como controlar a mudança do domicílio eleitoral do cidadão? Como saber se ele está votando na zona eleitoral, uma sessão eleitoral certa? Existe a mudança do domicílio? Nós temos que pensar na questão prática, que uma coisa é teoria, outra coisa é prática. Então, sob esse prisma também eu vejo que há um óbvio muito grande que pode, eventualmente, os técnicos conseguirem equacionar. Contudo, para equacionar todas essas demandas, senhores, nós vamos levar muitos anos. E a área de segurança pública, a justiça criminal, exige a imediata unificação das identidades do país. Nós estamos vendo as fraudes acontecendo em todo o segmento da sociedade contra vítimas, pessoas físicas, jurídicas, pessoas públicas, entes públicos. Isso não pode continuar acontecendo. Então, sobre esses dois prismas, já destaco que a proposta da Atavénia é inconstitucional. Um outro aspecto. A preocupação minha, quando li o texto do projeto de lei 1775, foi com relação ao artigo 8º. Muito embora, no início, se não me engano, no artigo 1º, se diga que não pode ser compartilhado esse banco de dados do TSE com qualquer ente privado, o artigo 8º abre uma brecha, que diz o seguinte, o Tribunal Superior Eleitoral poderá firmar acordo, convênio ou outro instrumento congênero com entidades governamentais ou privadas. Ou privadas, senhores. Isso está no texto do artigo 8º. Ou seja, há a possibilidade, há a brecha para que o órgão TSE possa fazer convênio com vários entes particulares. E nós temos uma experiência recente, no ano de 2013, quando a revelia da então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, um funcionário administrativo, firmou um acordo com um órgão de controle, que é o Serasa, e que a ministra, tão logo soube desse convênio, revogou imediatamente, porque invadia a privacidade do cidadão, ferindo, portanto, a legislação. E nós sabemos, eu sou magistrada do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, e no primeiro e segundo grau tenho militado praticamente a maior parte do meu tempo na esfera criminal. E hoje nós sabemos que os criminosos que sequestram pessoas para obterem o resgate, procuram dados no Facebook. Agora, os senhores imaginem se isso está acessível em vários órgãos, com dados cadastrais de bens patrimoniais. Isso é um risco. É um risco muito grande ao cidadão. Então, sobre esse prisma também me preocupa muito a redação desse artigo 8º, e eu gostaria que analisassem realmente com muita cautela esse dispositivo. Agora, com relação à viabilidade do RIC, não que eu seja mãe do RIC, mas eu tenho que defender o RIC, por quê? É uma lei federal em vigor há 18 anos, há 18 anos, e não foi implementado, eu não sei qual é a dificuldade, não sou ninguém para ter que ser crítica a ninguém, né? Mas, como eu tenho conhecimento que essa lei está em vigor há tanto tempo, No Paraná, nós estamos abrindo vários projetos visando implantar, desde já, esse RIC. Ou seja, no Paraná, o Estado do Paraná, juntamente com os governos do Estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, lançaram o CODESUL, que é o Conselho de Desenvolvimento do Sul, e organizaram um sistema chamado Biosul. Este Biosul consiste no compartilhamento de dados dos institutos estaduais de identificação do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, já está em pleno funcionamento. Agora, o Estado do Mato Grosso Sul está ultimando a digitalização dos seus dados para integrar ao sistema Biosul. Estamos demonstrando, portanto, que a implantação do RIC é possível através da interligação dos 27 institutos estaduais de identificação, já em funcionamento, muitos institutos dos quais, Rio de Janeiro e São Paulo, centenários, contando com expertise que fazem trabalhos extraordinários, além de uma simples missão da carteira de identidade. Então, estamos provando, por A mais B, que é possível a implantação do RIC com baixíssimo custo para a União. E quem está coordenando esse trabalho do Biosul é a CELEPAR, que é o órgão de processamento de dados do Estado do Paraná, do governo do Estado do Paraná. Então, o custo é baixíssimo. Nós estamos atravessando um período de grave crise financeira do Brasil e no mundo. E eu acho que a implantação do RIC através dessa interligação é mais do que importante e necessária nesse momento. Bom, para complementar esses dados do Instituto de Identificação do Paraná, porque hoje o Instituto de Identificação do Paraná tem dados digitalizados da maioria das pessoas que têm habilitação, ou seja, a Carteira Nacional de Habilitação. Toda vez que o indivíduo vai fazer a renovação da Carteira de Habilitação, ele já obtém um documento digitalizado. Então, é um público geralmente de 18 a 80, 90 anos que conduz veículo automotor. E nós tínhamos, então, um hiato, que seria as pessoas não habilitadas e as crianças e os adolescentes até 18 anos de idade. Então, sob minha coordenação, nós lançamos no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, inicialmente, muito timidamente, na segunda vice-presidência do Tribunal de Justiça, um projeto intitulado Criança Protegida no Estado do Paraná. O governador do Estado do Paraná, ao perceber a importância desse projeto, e na época quem estava no exercício era o professor Flávio Arnes, se interessou e, em contato conosco, lançamos, então, um decreto judiciário e governamental no Estado do Paraná, ampliando esse projeto da criança para criança e adolescentes protegidos. Além de alimentarmos o Instituto de Identificação com os dados cadastrais das crianças e adolescentes do Paraná, nós estamos visando, com isso, instrumentalizar o CICRID, que é um órgão que nós temos ligado à Polícia Civil do Estado do Paraná, que é o Serviço de Investigação de Criança Desaparecida. Ou seja, uma criança desaparecida, geralmente, é de uma família mais carente, e, geralmente, essa criança só tem a certidão de nascimento e a fotografia documentada pela família. E com a carteira de identidade da criança, com o registro biométrico dessa criança, nós temos muito mais facilidade em encontrá-la. Por quê? No desaparecimento, nós temos condições de fazer a comunicação para o setor de emissão de passaportes da Polícia Federal, fronteiras secas, portos e aeroportos, e, se a criança não sair do país, um dia ela vai obter a carteira de identidade. E aí, nós encontramos essa criança onde quer que ela esteja, desde que nós tenhamos um sistema integrado. E, para finalizar, eu quero destacar que as atividades do Instituto de Estaduais de Identificação, ao contrário do que muita gente imagina, não se restringe a apenas emitir documentos de identidade. Nós temos perícias papiloscópicas de cadáveres, de vítimas, de crimes. Nós temos perícias em cenas de crimes para identificar autores de crimes. E nós temos, sobretudo, perícias para identificar a multiplicidade de documentos de identidade e, também, para identificar cabalmente aquele indivíduo que é indiciado... ...preso em flagrante ou não. Então, se nós atrelarmos a emissão da carteira de identidade num órgão que nada tem a ver com a segurança pública, preocupa-me muito a questão da realização desses exames periciais depois. Quem realizará essas perícias? Com qual expertise? E nós temos nos Institutos Estaduais de Identificação pessoas treinadas há muitos anos, funcionários de carreira, que fazem qualquer tipo de perícia. Prova disso que, recentemente, nós tivemos vários casos de crimes que aconteceram no Paraná, que, através da coleta de material datiloscópicos no cenário de crime, conseguiram, conseguiram identificar vários crimes. Então, essas são as minhas... O projeto é inconstitucional, sob dois aspectos, que eu mencionei aos senhores, resumidamente. A implantação da identidade é única, é possível, de baixíssimo custo, através da interligação dos Institutos Estaduais de Identificação, como já estamos demonstrando nos Estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Então, eram essas as posições que eu tinha que trazer aos senhores, e eu espero que façam bom proveito dessas minhas colocações. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Desembargadora. Eu quero informar aos presentes que a Desembargadora deixou material, tanto em relação à produção acadêmica, como também informações em relação à contribuição que deu aos projetos de lei a que fez referência, inclusive a que se converteu em lei, que foi de autoria do senador Pedro Simão. Quero agradecer a presença do nosso Vice-Presidente, Rogério Peninha Mendonça, que também está aqui conosco, e passo em seguida a palavra, a próxima palestrante, a Dra. Juliana Fulmer, Bortolim, Lisboa, para depois nós franquearmos a palavra aos presentes. Só para reassentar, a Dra. Juliana é diretora da Associação de Registradores de Pessoas Naturais do Estado do Amazonas. Boa tarde a todos. Eu gostaria de saudar inicialmente o deputado federal, Osmar Serraglio, que hoje preside esta comissão. Também gostaria de saudar o deputado Rogério Peninha Mendonça pelo convite de participar deste honroso debate sobre o projeto de lei 1775. E uma saudação também especial ao deputado Júlio Lopes, relator da comissão, que tem esse dever de proferir um parecer quanto ao projeto de lei 1775. É uma nobre tarefa e é muito interessante esse debate democrático, onde a gente pode ouvir diversas, enfim, opiniões e trazer realidades diferentes. Gostaria de fazer uma saudação especial também aos meus colegas registradores, ao nosso vice-presidente da Associação Brasileira da Arpen Brasil, Associação dos Registradores Civis, José Emílio de Carvalho Filho, e ao registrador Adhemar, ambos que estão juntos conosco na associação, na Arpen Brasil, na Arpen São Paulo. São grandes defensores da cidadania, e eu tenho muito orgulho de ser colega deles. E me permitam falar de uma forma bastante informal, eu tenho esta característica, sou professora de direito há muitos anos, então eu falo de uma forma mais singela, mas eu espero poder contribuir de alguma forma com esse debate. Inicialmente, eu gostaria de dizer para vocês que eu não tenho bem o biotipo do Amazonas, eu sou gaúcha, eu venho de uma região de colonização alemã, do interior do estado do Rio Grande do Sul, onde na cidadezinha de onde eu vim, não tem analfabeto, não tem pessoas sem registro, praticamente todas as pessoas falam dois idiomas, português e alemão. E eu, em 2005, fiz concurso, Teutônia, eu nasci em Panambi, que é uma região de colonização alemã, e minha família reside em Teutônia, que é uma cidadezinha de 25 mil habitantes no interior do estado, que tem essas características, e saí de lá, fui fazer concurso, eu estudo a área notarial e registral há 20 anos, isso acaba revelando a minha idade, há bastante tempo já, e fui fazer concurso no norte do país, no estado do Amazonas. Obtive êxito, fui aprovada, em 2006 assumi uma serventia de registro civil das pessoas naturais, em Manaus. E quando eu cheguei lá, eu confesso que vim cheia de planos, com toda aquela bagagem, da legislação, dos provimentos, da normatização, querendo pôr em prática, código de normas, enfim, colocar em prática todos aqueles conhecimentos que a gente adquire ao longo do tempo, mas assim, ingenuamente, a gente pensa que está pronto quando conhece, tem conhecimento da lei e tal. Chegando lá, me deparei com uma realidade completamente diferente da qual eu conhecia. O Amazonas tem um índice de subregistro que eu acredito que seja o mais elevado do Brasil inteiro. Então, para vocês terem uma ideia, em 2013, o CNJ fez o provimento 28, que tratou do registro tardio, do procedimento facilitado do registro tardio de nascimento. Para muitos estados e para muitos colegas registradores, certamente isso não trouxe um grande impacto, porque já era uma... quase, por exemplo, lá na minha cidadezinha, não mudou nada, porque todos já eram registrados. Porém, eu digo a vocês, e digo de cadeira, porque eu vivo isso todos os dias, desde a implementação do provimento 28, nosso trabalho quadriplicou, ou mais, tamanha demanda represada que havia de pessoas sem registro de nascimento. Então, assim, eu vou trazer um pouco da realidade do Amazonas, um estado maravilhoso que me acolheu. Eu me sinto adotada pelo estado, um povo muito hospitaleiro, eu convido a todos a conhecer, que, enfim, é um estado fantástico. Mas eu... Pode passar a lâmina agora, por favor? Fiz de uma forma mais didática, assim, só umas pequenas, rápidas lâminas, pretendo não ser cansativo. Então, vamos falar um pouco da realidade do Amazonas. o majestoso rio. E eu gostaria de trazer uma realidade, um olhar pouco difundido. Ou seja, o que que o registro de nascimento, como funciona o registro de nascimento e o ar do trabalho dos registradores, civis, das pessoas naturais do Amazonas. Eu trouxe aqui... Como é que eu passo a lâmina? Você passa para mim? Me permitam trazer umas fotos aqui de uma realidade do interior do estado. O Amazonas, pelas peculiaridades climáticas e pela sua localização geográfica, nós sofremos na época da estiagem, porque os rios baixam muito e muitas calhas não se navegam, não tem como passar. E sofremos também com as cheias muito altas, muito elevadas, que invadem as cidades inteiras. Então, essa foto aqui é do cartório de Anamã, na cheia agora, desse ano, de 2015, que ainda estamos... Agora que o rio recém está baixando. Isso é o cartório de registro civil da pequena cidade de Anamã, no interior do estado. Este, eu não sei se vocês conseguem visualizar ali umas tábuas, é o acesso ao cartório de Alvarães, também no interior do estado. Também agora com a cheia. E isso pouca gente conhece. Isso é a realidade, pessoal. Só que eu quero dizer para vocês o seguinte. Me permitam, perdoem a minha informalidade, mas eu estou sendo muito sincera com as colocações aqui. Nestas localidades, nós fizemos registro gratuito para toda a população. Todo mundo está registrado de lá. E, ao mesmo tempo, preservando a segurança jurídica, observando os requisitos legais. E, de graça, e sem nenhum custo ao poder público. Bom, eu gostaria de falar rapidamente, não quero ser cansativa, qual é a natureza jurídica da nossa atividade registral. Por que que existe essa entidade, esse sistema notarial e registral secular e extremamente exitoso. Então, eu gostaria de fazer aqui... esse negócio não está me obedecendo. Bom, primeiro lugar. A função que nós exercemos, pessoal, é pública. Ela é uma função de natureza pública. Porém, como diz o 236 da Constituição, exercido em caráter privado. O ingresso, que é a espécie, se dá por provimento ou por remoção. Ou seja, por concurso público. Nós ingressamos pelo sistema do concurso público na atividade notarial e registral. E o Poder Judiciário, o desembargador está aqui, nós sabemos disso, fiscaliza, o Poder Judiciário fiscaliza nossa atividade. Nós somos verdadeiros parceiros, e essa relação é muito positiva. E gostaria de dizer aqui, agora falando um pouco do projeto, que o registro civil de pessoas naturais quer contribuir, deputado, com este projeto. Nós somos parceiros e queremos criar alternativas, apresentar alternativas que essa casa, enfim, queira instituir. Então, nós somos a favor de uma identidade única. É positivo isto. Agora, se isso será feito via Receita Federal, com o CPF, ou via, até assim, é bom, é sua casa que vai decidir. Mas nós somos grandes aliados e parceiros e trabalhamos em conjunto e exercemos uma função que é pública. E exercemos isto com muita segurança. Porque notários e registradores têm que ser operadores do direito. Eu me lembro que quando entrou em vigor o provimento 16, que fala do reconhecimento de paternidade, era no meio de um carnaval, um feriado de carnaval. Eu sentei no feriado para estudar o provimento, porque na quarta-feira de cinzas à tarde, já iam bater no cartório pedindo para reconhecer administrativamente, enfim, nos termos do provimento. Então, nós temos um compromisso, sobretudo, com o conhecimento e o aprimoramento constante. Isso é uma das nossas características. E a lei 8.935 de 94 é um verdadeiro microsistema da Constituição, que regula e regulamenta o 2.3.6 da Constituição Federal. Os notários e registradores, então, excelências, me perdoem, eu falo de uma forma informal e acabo, enfim, não falando com a devida linguagem. mas os notários e registradores são agentes públicos em sentido latido. Isso os administrativistas estão aí para dizer. Conforme eles, nós somos agentes públicos, notários e registradores, na classificação dos agentes públicos, nós somos particulares em colaboração com o poder público. Somos delegados do poder público. Celso Antônio Bandeira de Mello, um dos grandes administrativistas brasileiros, diz que a nossa natureza é híbrida, é absolutamente sugêneres, porque ela mescla direito público e direito privado. A remuneração se dá por meio de monumentos, o ingresso é por concurso público, a fiscalização é pelo judiciário. Então, nós somos, primeiro, profissionais do direito, compromissados com o conhecimento jurídico ou com o aperfeiçoamento constante, obviamente, dotado de pé público, a quem é delegado o exercício da atividade notarial e registral. E nós, obviamente, conservamos o acervo e garantimos a segurança jurídica. Às vezes, a gente ouve, assim, algumas pessoas dizerem, ah, só no Brasil existe cartório. Isso é uma grande bobagem. Em todos os países, de todos os continentes, temos notários e registradores. E são um exemplo de uma atividade que funciona bem desempenhada, mas ela sempre funciona em colaboração com o poder público, como é aqui no Brasil. Então, dito isso, eu gostaria de dizer que os notários e registradores, como delegatários, eles são independentes, imparciais, agem nos limites da lei, são fiscalizados pelo judiciário e, sobretudo, temos o dever da custódia dos dados, a conservação dos documentos. Todos os documentos que dizem respeito à pessoa e ao patrimônio, conforme a atividade. E, obviamente, nós ingressamos para o meio do sistema do concurso público. Então, nós temos esse comprometimento com a conservação. Nós que somos da área do direito, da área jurídica, operadores do direito, e eu, particularmente, tenho essa preocupação, nós somos preocupados com a liberdade das pessoas e com respeito às informações das pessoas. Esse artigo 8º que a desembargadora muito bem trouxe, ele permite convênios com entidades privadas. Depois eu vou mostrar uma lâmina para vocês sobre o SPC. Saiu no UOL semana passada que um juiz do Rio Grande do Sul condenou o Serasa, perdão, ao SPC a pagar 70 mil reais por venda de informações de pessoas que estavam com o nome sujo a empresas de telemarketing. Os notários e registradores mantêm a segurança, mantêm as informações. Esse risco não corre. Então, particularmente, eu penso que esse artigo é um artigo que deva ser revisto, o artigo 8º do projeto de lei. Mas voltando aqui à realidade amazonense, retornando à nossa realidade e vou tentar ser célebre, porque temos apenas oito minutos. Passa aí para mim. Eu gostaria de chamar a atenção de todos aos deputados e às autoridades aqui presentes a este índice aqui. Não sei se vocês conseguem enxergar. na primeira coluna, em 2010, nós tínhamos 51% da população amazonense não tinha registro de nascimento. Vejam lá do que nós estamos falando. Em 2010, perdão, 2000, desculpa, 2000, 51% da população não tinha registro. Pois o registro civil vem trabalhando arduamente no Estado e eu sou testemunha disso, do quanto nós temos trabalhado. E estes índices baixaram em 2004 para... É que eu estou sem óculos e eu preciso olhar aqui. 41% em 2005 para 20% e 2006 aumentou de novo um pouco e 2007 17% ou seja, em sete anos nós baixamos 23% da população que não tinha registro passou a ter registro civil. Esses índices são informados pelo IBGE, pessoal. Nós ainda não temos essa informação atualizada, mas eu aposto, mas eu diria a vocês que hoje deve estar por volta de 10%. O Brasil atingiu o índice de... a marca, né, de atingir 5%, apenas 5%, menos de 5% da população não possui registro. Eu tenho certeza que a zona contribui muito... Alô? Estão ouvindo? porque nós temos trabalhado lá incessantemente. Agora eu gostaria de mostrar para vocês as ações que nós temos feito lá. Uma das iniciativas para combater o subregistro é o Barco Pai. É um barco do estado do Amazonas que opera em conjunto com os registradores civis e eles vão passando as calhas dos rios e registrando. Olha isso aqui. Este é o barco. Tá? Então, ali dentro tem registro civil das pessoas natural, registrador civil, RG, CPF, tudo ali. A pessoa sai toda documentada. Passa aí. Aqui são algumas pessoas de um atendimento na cidadezinha de Autazes em 2012. Aqui uma família inteira que foi registrada. Aqui são alguns números do barco Pai. Esse barco, apenas esse barco que vai andando pelos rios e fazendo porque a extensão, as extensões territoriais dos municípios no Amazonas são gigantescas. Para chegar à sede do município se leva dois dias de barco para chegar à sede do município. Então, assim, antigamente nós tínhamos uma outra peculiaridade. Nós sabemos que antes de 97 o registro de nascimento era pago. Então, muitas pessoas não faziam registro porque custava. Um povo tão humilde não tinha condições de fazer. Então, nós temos uma demanda ainda represada desta época de pessoas não registradas que nós estamos fazendo esse registro. Olha isso aqui, pessoal. O pessoal chegando o ribeirinho chegando de barquinho para chegar ao barco onde tem internet onde tem computador onde nós temos condições de atender e a pessoa sai de lá registrada civilmente com RGCPF. Eu quis mostrar isso para vocês e quebrar um pouco do protocolo para mostrar a realidade de lá, porque é muito diferente. Isso aqui era um atendimento no Alto Solimões. Outra ação que tem sido extremamente exitosa, a partir de 2013, a Corregedoria de Justiça do Rio Grande do Sul, perdão, do Amazonas, em parceria com a Associação do Registro Civil e a própria Presidência do Tribunal de Justiça, implementou o rodízio de maternidades na capital. Nós tínhamos uma ilusão de que o subregistro estava só no interior. e isso era uma premissa não verdadeira. Por quê? Porque tinha muita gente que saía da maternidade sem registro, porque a mãe não tinha documento ou porque estava aguardando o pai ou porque, enfim, diversas razões. E aí foi instituído em parceria da Arpen Amazonas, junto com a Corregedoria do Estado, um rodízio na maternidade da capital, nas maternidades. Então, hoje, 12 pontos de maternidade e dois pontos de PAC, que é ponto PAC lá no Amazonas, é posto de atendimento ao cidadão, onde se atende registro civil também. E estes postos são extremamente exitosos, porque agora a criança sai registrada da maternidade. Tem ali dentro um posto de atendimento do cartório, onde a criança já sai registrada. Então, assim, nós estamos conseguindo combater o subregistro na origem com esse trabalho exitoso nas maternidades. A Arpen Amazonas diariamente liga para essas unidades para saber se o atendimento está funcionando, se está tudo, se a internet está o quê, enfim, se tudo está funcionando e a gente tem uma meta a cada mês, como é rodízio, nós registradores recebemos um índice. Olha, o mês que mais fez registro nessa maternidade foi 650 registros, se não me engano. E aí, a gente sempre tenta bater o registro, enfim, a quantidade de registros no mês. Então, essas são iniciativas, 79 mil crianças desde que foi implementado esse rodízio nas maternidades, 80 mil crianças praticamente foram registradas só nas maternidades, dentro das maternidades, na capital. Então, assim, um sucesso absoluto. Só que isso só foi possível implementar porque em 2013 foi, tivemos a grande conquista da implementação do Fundo do Registro Civil. O que é isso? Nós nos inspiramos muito no Estado de São Paulo. São Paulo foi, nos deu muitas ideias, o Paraná também, o Rio de Janeiro, enfim, onde estados da federação que já tinham este fundo implementado nos auxiliaram, o Rio Grande do Sul também. E como funciona este Fundo do Registro Civil? É importante dizer isso porque isso não representa custo algum, custo zero ao poder público. por exemplo, a pessoa que vai protestar um título, registrar um imóvel, fazer uma escritura, paga um percentualzinho a mais nesses atos que são pagos para subsidiar a gratuidade universal da qual ele mesmo se beneficia. Porque todos registram os seus filhos, todos registram o óbito dos seus familiares. E estes atos são universalmente gratuitos. Então, nós vamos chegar nesse ponto agora. Aqui são os números da capital e do interior. Eu vou dar só aquele número de baixo, isso eu acho que está muito longe para conseguir analisar. Mas desde que o rodízio das maternidades funcionou e desde que o fundo está em funcionamento, a capital fez 62 mil registros no prazo, 16 mil registros fora do prazo, 16 mil registros de pessoas fora do prazo. Ou seja, tardiamente foram registrados. 41, acho que é, 48 mil no interior e 21 mil no interior fora do prazo. Então, vejo que a capital e o interior, até a população também é meio similar entre a capital e o interior, mas há uma demanda muito grande de subregistro. Isso aqui foi um registro que foi feito lá no cartório do qual eu sou titular, a mãe não tinha registro. Primeiro foi feito processo administrativo de registro tardio da mãe, aí já registramos então no dia que foi registrada a mãe, havia a criança DNV, saíram as duas registradas do cartório. Bom, o registro tardio eu já falei para vocês, é uma realidade absurda o número de pessoas, ainda existe essa demanda, mas o registro civil tem trabalhado arduamente para combater isso, arduamente. Esse senhorzinho, seu Manuel, 86 anos de idade, não tinha registro de nascimento. E eu gostaria de frisar aqui também o seguinte, o processo de autorização do registro tardio de nascimento, ele segue rigorosamente o que diz o provimento 28 do CNJ. Então, nós fizemos uma instrução, um processo desse dá praticamente umas 100 páginas entre fotos da pessoa requerente, das testemunhas, certidões negativas do município de Manaus, do município do nascimento, informações do instituto de identificação que nós perguntamos para saber se ele já teve RRG, não teve, do TSS, se ele teve ou não título de TRE, no caso, título de eleitor e assim por diante. Então, uma instrução probatória enorme que a gente faz para daí poder autorizar. Se ainda assim nós não tivéssemos condições de autorizar administrativamente, abre vistas ao juiz, lá no caso da vara dos registros públicos que vai demandar sobre isso. Propaguei aqui, não. Estão me ouvindo? Tá. Isso aqui é uma ação em Atalaia do Norte de registro de índios, porque nós sabemos que os índios, eles não precisam necessariamente de registro civil. Mas tem havido uma demanda maior com o interesse em fazer o registro. Nós somos parceiros para combater fraudes a projetos, por exemplo, Bolsa Família. Nós sabemos que há uma demanda pelo Bolsa Família. Hoje em dia, essa demanda é maior, é um interesse. Então, nós somos parceiros para dar cidadania, dar a dignidade desta pessoa que não tem acesso ao registro, mas ao mesmo tempo nós combatemos fraudes. E também somos parceiros do Poder Público para evitar fraudes, porque nós não queremos, nós tomamos todas as precauções. Um registro tardio de nascimento, nós encaminhamos ofício depois de autorizar o registro ao Instituto de Identificação, dizendo, foi autorizado o registro do fulano de tal. e ao mesmo tempo ao Ministério Público também. Para que haja essa divulgação, essa segurança jurídica, nós nos cercamos de uma série de requisitos para poder autorizar isso com segurança. Aqui é uma menininha também que recentemente esteve no cartório, também era um registro tardio domiciliar. Nós também tomamos precauções junto à Secretaria da Saúde para saber se aquela mãe não teve uma DNV expedida no nome dela com a data de nascimento da criança. pegamos a carteira de vacina da criança e fizemos uma série de buscas para ver além das certidões negativas o município onde nasceu e tudo mais, para daí autorizar o registro. Essa menina chorava no cartório, dizendo, agora eu sou gente. Ela dizia isso. E na verdade, enfim. Isso também, muitos outros estados talvez não façam isso, mas no Amazonas, na capital, quase todo final de semana nós atendemos em mutirões, em escolas, igrejas, praças, lá tem centro de atendimento ao idoso, enfim, e aí as pessoas podem ir lá e nós atendemos para o registro de nascimento quem tem DNV, muita gente vem com a folha amarela guardada cinco, seis anos em casa, que não tinha a folha amarela e a declaração de nascido vivo para expedir o registro. Então, nós atendemos muito em mutirões também e tem demanda ainda, tem demanda, mas tem diminuído na verdade, a gente vê que está sendo combatido. E aqui eu gostaria de falar rapidamente sobre essa questão da gratuidade do registro. Ixi, eu já acabei o tempo, posso falar mais dois minutinhos e aí eu termino? Posso? Desculpa. Enfim. É que eu me empolgo, começo a falar do Amazonas. Eu gostaria de falar para vocês com relação a esta lâmina, todos nós sabemos que na época do Fernando Henrique foi feita a lei 9534 de 97 que criou a gratuidade aos registros, a gratuidade universal, que é para o registro de nascimento e óbito e a primeira via e para os reconhecidamente pobres também e para os suficientes a segunda via e as demais vias também são gratuitas. Bom, e esta lei então alterou a lei 6015 que é a lei dos registros públicos e só para vocês terem ideia no Amazonas lá em Manaus no cartório que eu atendo lá da qual eu sou delegatária 80, 90% dos pedidos de segunda via de registro são gratuitos. As pessoas não têm condições de pagar. 80, 90%. Apenas 10 ou 20% é que são pagos. Então, assim, vejam que é uma realidade econômica também muito diferente, né? E a lei federal 10.169 de 2000 lá no artigo 8º dizia o seguinte que cada estado e o DF deve estabelecer uma forma de compensar os atos de registro civil que são feitos gratuitamente. Mas não pode onerar não poderia criar ônus ao poder público. e atualmente pessoal não existe por exemplo no estado do Amazonas não há ônus não há custo nenhum para o estado para subsidiar a gratuidade universal. Como eu falei para vocês nós temos o fundo do registro civil lá e não onerem nada. Pelo contrário lá ainda as maternidades públicas recebem um incentivo de 5 reais pelo poder público a maternidade por fazer registros que é o projeto Cegonha que eu posso falar bem. E aí eu pergunto e esse projeto de lei nos moldes como ele está desenhado qual é o custo que isso representaria aos cofres públicos hoje em dia em outras palavras o registro civil trabalha muito bem atende a demanda do subregistro trabalha com seriedade com a conservação dos documentos com custo zero ao poder público e este projeto quanto representaria e eu ouvi em algumas audiências públicas falarem em torno de 2 bilhões não sei se me corrijam se eu ouvi errado mas esse é o valor que enfim estava sendo debatido né e aí para terminar volta não volta mais uma ali essa aí só essa notícia saiu no site da UOL agora já 8 de setembro SPC é condenado por vender dados de consumidores para telemarketing saiu no UOL agora a decisão é de um juiz doutor Silvio Tadeu de Ávila 16ª Vara de Porto Alegre onde ele condenou o SPC Brasil a pagar uma multa de 70 mil reais por ter vendido os dados de consumidores para empresas de marketing e telemarketing sem autorização prévia isso é muito grave nós que somos operadores do direito isso é muito grave nós temos que lidar com a privacidade das informações com a liberdade das pessoas e a privacidade das suas informações o registro civil quando faz o cadastro para municiário IBGE e tudo mais nós colocamos o grau de instrução o grau de instrução se casado se solteiro o endereço CPF dos pais enfim todas essas informações ficam mantidas mas elas são sigilosas nós preservamos a integridade o respeito a dignidade da pessoa então isso deve ser preservado então eu gostaria de agradecer imensamente a atenção de todos e me perdoem por eu ter ultrapassado um pouco o tempo mas dizer assim para finalizar que desde 2013 com a criação do fundo do registro civil do Amazonas foram realizados 149 mil registros de nascimento até julho de 2015 isso na verdade agora até setembro já ultrapassou muito isso né ainda tem muito trabalho para fazer pessoal ainda tem muito trabalho para fazer mas os registradores do Amazonas têm sido incansáveis nesse trabalho então eu queria agradecer imensamente a atenção de todos me perdoem eu ter passado o tempo eu queria só trazer um pouco dessa realidade e dizer em nome de todos os registradores civis que isso não é o Amazonas que trabalha assim é o Brasil inteiro o registro civil do Brasil inteiro está em todas as municípios em todos os rincões nesse país em todos lá no Anamã na ponta lá do Rio Grande do Sul em qualquer lugar o registro civil está em todos esses lugares e nós somos parceiros do poder público e nós queremos contribuir para que esse projeto de lei enfim da forma como a casa aprovar mas que o registro civil possa ser parceiro né mas que o registro civil deve seguir sim com a sua atribuição porque ele desempenha com maestria e com muita responsabilidade do seu trabalho eu agradeço a todos e obrigado nós é que agradecemos a contribuição de vossa senhoria eu queria até dar uma informação quando eu fui primeiro secretário da câmara eu procurei disseminar internamente uma matéria que uma disciplina que nas universidades estrangeiras até que é comum que se chama legística e a tradução dela para a nossa compreensão é a ciência que ensina a fazer leis para que nós evitemos essas surpresas todas das nossas leis que ficam quando nós temos essa produção acentuada e até equivocada que a população exige do congresso nacional no sentido de que se nós não aprovamos alguma lei numa semana porque nós não trabalhamos é uma pena que assim seja porque quanto menos leis nós fizermos significa que nós fazemos mais duradouras leis que não precisamos fazer uma lei hoje para mudar amanhã para alterar não sei quando só estou falando isso exatamente em relação a referência que a nossa palestrante fez ao custo eu fico imaginando se alguém que estudou legística faria uma proposição como essa porque a legística leva a reflexão sobre o day after o dia seguinte tudo bem nós aprovamos a lei e agora está em vigor como é que nós resolvemos essa situação toda que foi posta aqui em relação à Amazônia com essa norma que está sendo preconizada aqui então é muito bom a gente ser avivantado na reflexão nossa com essas contribuições que são experimentais são vivenciadas quero dizer com prazer que nós estamos com a presença aqui do deputado Sostenes do deputado Leão e quero antes de tudo passar a palavra com muito orgulho com muito prazer para o nosso relator o deputado Júlio Lopes bom boa tarde a todos eu estou muito grato de ter podido estar aqui hoje porque tanto a desembargadora Lídia quanto a Juliana nos trazem contribuições e aspectos memoráveis eu acho que fica dessa tarde hoje uma experiência importante não só pela sua militância nessa área do registro civil mas também o inusitado que a gente pode até pressupor ou imaginar que aconteça algo semelhante ao que foi relatado aqui pela doutora Juliana mas visualizar e conviver diretamente com essa experiência vindo do Rio de Janeiro ou do Paraná de fato é uma contribuição importante o que eu queria doutora Lídia porque eu acho que nós temos aqui um projeto que ele tem pelo menos um mérito que é chamar a atenção do esforço pela criação de um registro único no Brasil já se despenderam bilhões e bilhões de reais no Brasil se tentando fazer cadastros que ajudem a gerir melhor a coisa pública a gente sabe que por exemplo o Ministério da Educação e aí eu não estou censurando aqueles administradores que empreenderam esses esforços que pelo contrário eles os fizeram numa legitimação de racionalização de procedimentos e processos mas a gente sabe que no Ministério da Saúde em uma só iniciativa já se gastou mais de 200 milhões de reais para se fazer o cartão do SUS na área da educação são gastos milhões de reais para fazer a identificação do FNDE enfim das políticas públicas de desenvolvimento da educação e ainda assim esses registros são muito falhos esses registros são muito deficientes eu toda a sessão que tem aqui eu gosto de lembrar que o TCU tem repetidas vezes mencionado falhas da ordem de 15 20% nas ações do governo tanto no Bolsa Família quanto no benefício de prestação continuada quanto em outros em razão de fraude registral de fraude de controle de controle inclusive de óbitos tem um procedimento de setembro de 14 em que o TCU registra que 577 vereadores foram eleitos recebendo Bolsa Família mais de 200 mil proprietários rurais recebiam Bolsa Família regularmente centenas de milhares de proprietários de automóveis e nesse contexto mais de 16.800 óbitos foram registrados só naquela pequena auditoria de uma pequena parcela imagina se tivesse sido aproveitado o concurso desses esforços que os senhores estão mencionando aqui o quanto nós teríamos salvo ou melhor investido em políticas públicas para salvaguardar a população só esses programas o benefício de prestação continuada e o Bolsa Família na última década investiram quase 400 bilhões de reais em programas de defesa social defesas importantes mas que certamente resultaram também num mar de dinheiro mal distribuído ou distribuído erradamente que poderia ter convergido para alguém que precisava verdadeiramente ser assistido então é nesse contexto sem querer me alongar doutora que eu acho que a gente pelo menos com esse projeto do governo chama atenção da importância do trabalho da doutora Juliana da importância do trabalho de todos os senhores e senhores que militam nessa área dos papilocopistas enfim de todos aqueles que estão nesse esforço registral e do controle registral de maior excelência no Brasil e é óbvio que a gente tem aqui uma contribuição nós o Osmar eu todos que estamos os deputados que estamos aqui o Raul o Peninha o Sostnes enfim nós queremos dar uma contribuição e o projeto do governo apresenta alguns problemas graves como esse que a senhora mencionou aí que de fato a gente tem até estranheza de entender porque que esse projeto menciona a possibilidade de autorizar ou de delegar dados que são do cidadão sem a sua prévia autorização isso me parece absolutamente descabido mas enfim o que eu gostaria que a senhora além das contribuições que já deu no sentido da inconstitucionalidade que eu faria inclusive chegar se me autoriza as mãos do ministro Toffoli dos ministros do Supremo para que eles possam analisar o que a senhora traz como contribuição assim como já fizeram o colégio brasileiro dos tribunais de justiça o colégio brasileiro porque é engraçado né há uma mobilização forte contrária do colégio brasileiro dos tribunais de justiça do colégio brasileiro dos procuradores gerais do colégio brasileiro dos procuradores de justiça dos estados enfim e esse projeto foi encaminhado por membros do Supremo Tribunal Federal que nele trabalharam e a senhora menciona aqui uma flagrante inconstitucionalidade eu não sou jurista mas estou no meu quarto mandato fico surpreso se possa estar levantando isso a senhora pode fazer algum comentário sobre isso por favor muito obrigado deputado Júlio Lopes eu louvo a atitude do TSE e da presidência da república de tentar criar um registro único só que nós não podemos ouvidar que nós temos uma lei que criou o RIC há 18 anos e esse RIC como eu já disse nasceu de um trabalho nosso e nós estamos demonstrando nos estados do sul do Brasil os governos do estado do Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul e agora Mato Grosso Sul que está integrando está demonstrando na prática que é possível fazer a identidade única no país através da integração dos institutos estaduais de identificação com custo zero para a ação então eu acho que a criação de um novo sistema com uma nova estrutura vai na contramão de uma situação em que o país se encontra numa crise financeira sem precedentes mas a senhora desculpa presidente só para a gente fazer porque depois vamos passar a palavra aos deputados mas a senhora não vê também como oportunidade o fato que nós temos a lei eleitoral de ser obrigado o Tribunal Superior Eleitoral a proceder na documentação tanto fotográfica quanto biográfica e tele pelo que eu sei até agora nesse sentido a senhora não acha que isso pode ser integrado também pelo que eu sei até agora com a devida venha o sistema do TSE a não ser que tenham corrigido eu não sei acho que tem gente do TSE aqui tem tem todos aí ele identifica por exemplo eu compareço na minha sessão eleitoral eu sou Lídia Maigima mas eu posso ir na outra zona eleitoral e ser Maria que não há cruzamento de informações e como é que nós vamos criar uma identidade única com um sistema dessa natureza e os institutos estaduais de identificação só para terminar meu raciocínio deputado com a devida venha os institutos estaduais de identificação eles fazem cruzamento de dados quando eu comparecer em algum posto de identificação e tentar fazer um registro com outro nome ele vai ser indeferido porque simplesmente há o cruzamento de dados ele funciona dessa forma então a segurança é total com relação a identificação nos institutos estaduais de identificação agora isso que apontei a vossa excelência a inconstitucional sobre dois vieses a incompetência do TSE para cuidar dessa atribuição fere frontalmente o artigo 121 da constituição federal e os artigos 22 e 23 do código eleitoral o código eleitoral que foi recepcionado pela constituição como lei complementar e fere o artigo 236 da constituição também por invadir a seara dos tribunais estaduais que tem nos registradores seus agentes delegados então é inconstitucional sobre esses dois vieses inclusive ele trata da questão da identidade dos dados privados da pessoa protegidos pelo artigo 5º da constituição federal então teria que no mínimo ser submetido pelo plenário da casa e não por uma comissão sobre todos esses prismas ele é totalmente inconstitucional e eu estou demonstrando por A mais B que os governos do estado do sul estão fazendo a identidade única a custo zero para a nação e nós podemos fazer isso em nível nacional e de imediato e nós que trabalhamos na justiça criminal também e todos os agentes que trabalham na área da polícia ministério público estadual federal justiça estadual federal estão clamando há muito tempo pela identidade única e nós temos uma lei em vigor há 18 anos então para que criar uma outra lei com todas essas falhas com esse artigo 8º que permite a realização de convênio com entes privados não, eu queria foi essa enfim essa fala de capital importância para nós porque na verdade eu sinto obviamente nós estamos elaborando o tal presidente aí eu sinto que nós estamos ainda no processo de aprendizado para a redação do nosso relatório mas já há um consenso aqui entre os deputados que de fato nós precisamos ir na direção da validação do RIC ao contrário de como recomenda o projeto cancelar essa lei do RIC ao contrário o que nós queremos é validar a lei do RIC e aproveitar essas experiências tão interessantes quanto aqui foram relatadas mas o que nós queremos também é não deixar de aproveitar a lei eleitoral que disponibilizou recursos já aprovidos ao Tribunal Superior Eleitoral para que se faça a biometria o controle biométrico de 80 milhões de brasileiros a justiça eleitoral do Brasil já tem recursos para prover 80 milhões de biometrias e fotografias e já tem um esquema para fazer isso então nós podemos aproveitar essa oportunidade não esse dinheiro já está à disposição da justiça eleitoral e o que eu só para complementar e aí talvez fosse importante a senhora depois e nós podemos fazer isso num outro momento visitarmos a justiça eleitoral e mostrarmos a capacitação extraordinária tanto computacional quanto de programas que eles têm lá porque o que eu imagino e aí eu queria ouvir agora a doutora Juliana é o seguinte de que forma essas coisas podem ser complementares e não excludentes eu acho que o esforço de nós termos um registro único no Brasil ele é absolutamente grandioso para que uma só instituição queira empreendê-lo sozinha ou queira ser o grande ator desse processo eu acho que nós não vamos poder prescindir de todo o sistema judiciário de competências e de experiências como a sua na forja da lei que deu origem ao RIC e até hoje na sua maturação assim como de experiências como da doutora Juliana e de seus colegas registradores mas não podemos dispensar também uma enorme oportunidade que tenha a lei eleitoral de fazer um processo de certificação ou de aceleração desse processo para que nós tenhamos no Brasil um registro único com maior brevidade de tempo mais célebre e mais preciso então eu acho que nós temos aqui uma oportunidade de eliminar uma série de conflitos e de incongruências que tem aqui para que nós juntos possamos conceber algo que faça um grande conserto quer dizer no sentido de somar essas competências de exatamente fazer com que essas competências se integrem e que possam também trabalhar de alguma forma com o processo certificado do Tribunal Superior Eleitoral sem obviamente delegar a eles a gestão ou a competência de coordenação desse processo que nós inclusive como Congresso não vamos abrir mão disso não acredito que nem a Câmara nem o Senado vá delegar esse processo ao Tribunal Superior Eleitoral obviamente ele poderá participar mas não controlar enfim eu queria consultar a doutora como é que a senhora que viveu essa experiência vê a possibilidade de integrarmos tudo isso de forma também aproveitar se assim for possível essa participação da Justiça Eleitoral e desses outros órgãos nesse processo senhor presidente em primeiro lugar gostaria de justificar a minha ausência mas essa solução não sofreu solução de continuidade porque tem na presidência eu faço questão inclusive que continue o deputado Osmar Serrali que é uma das grandes parlamentares desta casa um dos deputados mais respeitados desta casa então ser sucedido por vossa excelência para mim é uma honra muito grande em segundo lugar eu estava ocupando um grande expediente tratando de um assunto também importante desembargadora e em relação a segurança pública então por isso que não cheguei em tempo mas estou tranquilo e quero registrar que ontem realizamos uma grande audiência também pública na cidade de Belo Horizonte de autoria do deputado subtenente Gonzaga e quero agradecer aos deputados que participaram inclusive ao relator deputado Júlio que sempre engrandece essa comissão aos demais e dizer que vou ficar aqui como espectador para poder aqui vossa excelência nos honra e é um dos grandes quadros desta casa e desta comissão primeiro quero dizer que a bondade sua é o que a amizade compromete o seu pronunciamento e segundo que está indeferido o seu pedido e eu quero convidá-lo a que realmente o senhor nos persigie até em relação aos nossos convidados tenho certeza que é muito interessante que eles contem com a presença do nosso presidente aqui muito obrigado eu gostaria de primeiro saudar o presidente da comissão especial deputado Romulo Gouveia agradecer o convite para poder participar aqui não sei se sou digna de estar aqui hoje mas enfim trouxe um pouco da realidade do registro civil e com relação a colocação do deputado Júlio Lopes eu gostaria de fazer algumas considerações primeira delas é o seguinte eu até antes falei aqui informalmente baixinho a ele que o estado do Amazonas com todas as dificuldades que enfrenta nós já temos condições estamos informatizados e prontos para atender essa demanda de combate a fraude de programas sociais e também para emitir CPF já no registro de nascimento a exemplo do que São Paulo e Rio de Janeiro já tem feito nós já temos se houver este convênio com a Receita Federal em conjunto com o Tribunal de Justiça que nos autoriza a fazer isso nós já temos know-how e condições de implementar isso ou seja todas as crianças assim como São Paulo e Rio de Janeiro já tem feito é um sucesso isso já sai com o CPF no registro de nascimento e na certidão na primeira via enfim na certidão que é esse direito constitucional ao acesso à certidão direito de todos e nós sabemos que o CPF é sim um número que nos identifica a todos nós eu particularmente acho que esse número já existe que é o CPF na minha opinião pessoal mas enfim mas também em nome dos registradores civis também gostaria de dizer que nós somos a favor de uma identificação única não há problema com relação o que nós pensamos é que não pode ser um registro civil nacional que é o nome que era proposto antes porque este dá a impressão de que o registro civil não é mais feito pelos registradores civis e nós temos um trabalho enorme né de enfim como nós demonstramos aqui com essa capilaridade em todo o país de fazer registro gratuito sem custo algum ao poder público e com uma eficiência e segurança jurídica necessária nós somos grandes parceiros do poder público além de delegatários e agentes públicos por natureza no combate a fraudes né nós sabemos o Amazonas por exemplo tem muitos projetos de programas sociais né tem Bolsa Floresta Bolsa Família do leite materno e assim por diante mas ao mesmo tempo que nós queremos dar dignidade nós somos os mais preocupados em respeitar a segurança jurídica e não criar duplicidade de registro e assim por diante né então eu penso que nós temos sim e eu tenho certeza que todos os registradores civis do Brasil e a nossa associação quer sim contribuir com esse projeto de lei né mas com algumas modificações que sejam necessárias e ressaltar de novo essa questão do artigo 8º que me parece que esta sim afronta a liberdade e a privacidade das informações e isso tem que ser revisto né deputado Osmar não cadê o a inscrição assim não a inscrição de oradores e o primeiro inscrito é o deputado vice-presidente desta comissão também deputado Rogério Peninha você dispõe do tempo regimental só uma pergunta para Juliana Lisboa e uma para desembargadora Lídia para Juliana eu pergunto o seguinte caso esse projeto ele seja aprovado na íntegra como ele veio só mudando o nome que não fosse de registro civil digamos só mude o nome e ele seja aprovado na íntegra eu pergunto quais os prejuízos que teriam diretamente os cartórios de registro civil em todo o Brasil e quais os prejuízos que a população teria e para a doutora Lídia eu faço uma pergunta que talvez não tenha nada a ver diretamente mas tem recentemente aqui nesta casa nós aprovamos a PEC 471 em primeiro turno ainda vamos montar o segundo turno em que eu votei contra mas que efetiva cartorários que sem concurso inclusive alguns casos que tem um só dia um dia só e como a gente sabe que o nível dos cartórios brasileiros melhorou muito a partir do momento dos concursos e esses cartórios realmente estão num nível muito bom o que pensa a desembargadora com alto conhecimento inclusive constitucional em relação a essa PEC que foi aprovada em primeiro turno e repito que eu votei contra em relação a essa questão dos cartórios em todo o Brasil eu me abster de responder essa pergunta porque eu não faço parte da Corrigidoria da Justiça quem participou ativamente nessa questão de aprovação dessa PEC foi o pessoal da Corrigidoria que tem estudo profundo a respeito do assunto não tem uma opinião pessoal a respeito não mas a Corrigidoria foi a favor ou pode? do Paraná eu creio que foi a favor deputado eu queria agradecer o convite que veio também de sua autoria para eu poder participar aqui falar em nome dos registradores civis de lugares mais distantes como o nosso mas enfim trazer a nossa pequena contribuição excelência eu penso o seguinte que com relação ao texto atual como ele está primeiro ele já tem um vício de nomenclatura sem falar da questão da lei complementar que deveria ser enfim matéria de lei complementar e não lei ordinária ele fala do registro civil nacional esta linguagem ela é muito laica ela é muito laica não é muito ampla e nos dá uma vagueza de informações do que seria este registro civil nacional nos parece e nos preocupa esse texto atual como está porque nós não sabemos a extensão disto onde vai parar isso nós queremos ter a segurança e a certeza de que o nosso trabalho árduo que desempenhamos será preservado porque o cartório do registro civil é o cartório que dá acesso à dignidade é o cartório da cidadania que dá acesso à cidadania e nós executamos isso sem custo algum então primeiro hoje em dia nós estamos combatendo o subregistro com muita eficiência qual é o custo disto ao poder público zero zero nenhum segundo lugar o registro civil está em todas essas localidades nós atendemos com eficiência esse trabalho então me parece assim que a questão que nos preocupa é a vagueza e a extensão a amplitude desse texto ele está muito aberto e nós deveríamos de ter ele mais definido com linhas mais definidas nada contra a identificação individual mas a identificação da pessoa o registro civil é outra coisa o registro civil é o passo inicial e este por séculos nós prestamos esse serviço a atividade notarial e registral esse sistema que nós desempenhamos ele é secular e ele desempenha as suas atividades com muito êxito tanto que eu acredito que todos vocês têm a segurança de saber que o registro dos seus familiares dos seus filhos estão assegurados no acervo do registro civil e de que tem a preservação dessas informações então me parece que a questão é mais com relação a semântica e de ter um texto mais definido falando em identificação única agora obviamente que a casa que vai definir se será feito isso por meio da Receita Federal com CPF único se será feito pelo TSE bom, aí compete a vossa excelência definir agora que não se trata de registro civil isto para nós é uma premissa porque esta competência é constitucional nossa o 236 define isso nós somos delegatários do poder público e nós desempenhamos essa atividade e damos segurança jurídica e publicidade ao que deve ser dado publicidade e preservação das informações para aquilo que não pode ser publicado então é nesse sentido obrigado o próximo inscrito é o deputado Sócio Escavalcante que tem atuado também com muita competência nesta comissão Seu presidente é mais colegas Ok Seu presidente nobre relator e as ambas convidadas nessa oportunidade colegas deputados e deputadas eu gostaria antes seu presidente de solicitar a vossa excelência que nós recebemos o comunicado do deputado Osmar Serraglio que disse da impossibilidade da ministra Nancy Andreg Andreg de estar conosco e como também é um requerimento de minha autoria de ver com vossa excelência para nós darmos uma outra oportunidade uma data porque tenho convicção de que a contribuição da Corregedora Nacional de Justiça para a nossa comissão é importantíssima então quero solicitar a vossa excelência que dê a ela uma nova oportunidade de data haja vista que ela alegou estar impossibilitada na data de hoje dito isso eu gostaria de reiterar o nobre relator que tem com muita habilidade política que lhe é peculiar aliás o nosso estado do Rio de Janeiro se engrandece com o parlamentar de sua envergadura e desde o início dessa comissão eu tenho sido um dos tantos como outros muito preocupado com a formatação deste projeto de lei desse documento nacional de identidade e vossa excelência tem sempre sido muito cauteloso e respeitoso comigo e buscado a melhor forma para acalmar os meus ânimos quando por momentos talvez tenha sido um pouco exacerbado então quero agradecer a vossa excelência porque tenho só o primeiro mandato agora e aprender com vossa excelência me faz muito bem o nosso mandato mas dizer de que nós já vamos caminhando para não sei se dois meses de comissão e algumas questões só reforçam o que disse aqui na primeira na primeira sessão a questão do nome do documento já está claro que eu não sei porque já não veio eu acho que o TSE não tem que demorar muito até para facilitar o andamento da comissão porque se ficar protelando e demorar vai acontecer igual está acontecendo medidas com o governo toda medida protelatória só prejudica o bom andamento então eu acho que esse nome já está totalmente descartado não tem nem que discutir mais a segunda questão é o número qual é o número porque essa é uma uma segunda inquietude que nós temos como comissão e acho que nós vamos avançando a passos largos para entender de maneira consciente e tranquila que o CPF é a coisa mais simples na vida do brasileiro e nós estamos aqui desde a primeira audiência pública com o ministro Afif buscando a simplicidade para a vida dos brasileiros não complicar ninguém está com esse espírito e eu tenho convicção de que vossa excelência que será o relator dessa matéria já entendeu esse caminho quando eu escuto aqui e vou já resumir para fazer as perguntas quando eu escuto aqui outra preocupação que temos é a coleta dos dados das digitais e quando eu ouço que já tem num país onde os recursos financeiros estão escassos disponibilizados recursos no TSE para 80 milhões digitais e quando escuto que já temos através do RIC institutos estaduais que já fizeram essa coleta é simples se existe gestão séria nesse país vamos pegar os recursos para as 80 milhões de assinatura e colocar nos estados onde não tem isso é mágica não precisa fazer mágica é simples vamos para os estados que não fizeram aproveita-se esse recurso porque nós estamos aqui para potencializar recursos de impostos dos brasileiros nós não podemos brincar então vamos para lá vamos pegar os estados que não tem outra preocupação que aí me continuo preocupando onde esses dados serão centralizados o melhor lugar é o TSE eu não estou aqui continuo dizendo essa formatação inspirada na Venezuela ela me causa estranheza tudo bem quarto a desembargadora muito bem hoje deixou claro aqui a questão da constitucionalidade do artigo 8º que é minha preocupação desde o início a segurança desses dados como nós vamos disponibilizar dados a iniciativa privada qualquer setor privado que quiser comprar meus dados os dados qualquer brasileiro vai estar exposto o artigo 5º tem que ser cumprido nesse país e essa comissão vai lutar por isso quero agradecer a desembargadora inclusive por falar disso e por último essa problemática acaba passando pelo velho problema é dinheiro para instalarmos isso nobre relator vamos precisar de dinheiro e hoje que eu vim com essa plaquinha do show CPMF porque eu não quero a CPMF com as desculpas que estão dando primeiro eu quero ver o governo cortar na carne daqui a pouco seu relator se a gente continuar disso aqui nesse modelo que está nós vamos ter que fazer uma CPMF extra só para ter o documento nacional único e nós estamos querendo não queremos aceitar de forma nenhuma quero só terminar deixando as vossas senhorias nossas convidadas muito à vontade para me explicar de maneira muito específica quando em especial a desembargadora cita da disponibilidade dos nossos dados e que isso já aconteceu eu não entendi bem eu estava chegando justamente quando vossa senhoria estava abordando sobre esse assunto onde os dados já foram já foram flexibilizados e como foram se isso já existiu algum precedente que causa toda essa insegurança para todos nós e por último parabenizar Juliana porque eu conhecia alguma coisa mas nunca imaginava que você saindo do sul e esse país nosso é tão plural e bonito saindo do sul e no norte do país mostrar um trabalho tão bonito que os nossos registros civis fazem Brasil afora parabenizar você pelo trabalho e dizer que isso dignifica muito a nossa pátria parabéns a você muito obrigado doutora Juliana vai responder doutora Lídia embargadora muito obrigado senhor presidente quero agradecer então o deputado Romulo Gouveia o nosso excelente chegou agora pelo convite de estar aqui essa oportunidade que me foi dada para expor o meu posicionamento bem senhor deputado Sorgenes Cavalcante vossa excelência chegou mais tarde eu soube pela imprensa que no ano de 2013 o Serasa havia firmado um convênio com um funcionário administrativo do TSE para franquear a obtenção de dados cadastrais de todos os eleitores a ministra então Carmen Lúcia então presidente do TSE ao saber desta celebração de convênio de imediato cancelou dizendo que era ilegal incondicional que não poderia fazer isso eu soube desses fatos pela imprensa como todo mundo seu presidente eu acho que essa informação para nós é muito importante acho que nós precisamos levantar isso é o que eu sempre tenho colocado desde o início gostaríamos inclusive de que na nossa próxima ou seja agendado uma próxima visita que eu não pude na primeira relator e apresento minhas desculpas ou se não puder como comissão eu até me disponibilizo ir lá para levantar essa informação já vista a informação dada pela imprensa mas nós precisamos apurar fidedignamente essa informação porque se isso é real mais uma vez só vai despertar em mim a desconfiança ainda maior de que não dá para confiar esses dados no TSE haja vista um precedente dessa magnitude eu quero agradecer desembargador sua informação colabora muito com o que nós já estamos prevendo e nós não queremos um risco desse no nosso país antes da nossa desembargadora o nosso deputado Adelmo está pedindo carneiro na palavra eu concedo a palavra ao deputado Adelmo muito obrigado presidente primeiro eu quero manifestar aqui o testemunho de que não é a riqueza que estabelece as maiores revelações éticas de honestidade de correção porque que eu de todos os cartórios que nós conhecemos nesse Brasil são vários e logicamente em todos os lugares existem cartórios muito sérios mas considerando o conjunto de cada um deles eu não tenho nenhuma dúvida que são os cartórios de registro civil os primos pobres dos cartórios brasileiros os que trabalham com maior afinco com maior dedicação com maior lisura com maior honestidade então eu quero aqui dar esse testemunho porque entendo que estes cartórios tem um papel que não tem dia não tem hora um papel muito importante na construção da cidadania nós estamos tratando aqui de um número de identidade uma identidade única para evitar fraudes é preciso conceituar fraude de quem é da pessoa em relação aos outros ou dos outros em relação à pessoa também não é isso? porque não é só a questão que considerar que o indivíduo é aquele que promove que provoca fraude sobre ele também muitas fraudes são produzidas então essa linha que nós estamos buscando no sentido de uma proteção recíproca tanto do indivíduo quanto das instituições da sociedade do poder público e eu entendo que nós temos passos muito importantes se não é a questão também de centralização da identidade é ter uma estrutura capaz de em qualquer momento em qualquer lugar buscar a informação que seja lá em Manaus seja no Rio Grande do Sul em Porto Alegre seja lá em Buritis lá no nosso noroeste de Minas Gerais em Belo Horizonte qualquer lugar então não significa que torna-se efetivo o sistema de centralização e lamentavelmente nós vemos algumas instituições que estão vocacionadas para a lógica da mercantil do negócio em que elas sim e elas que mais intensivamente buscam apropriar desses instrumentos e eu tenho impressão Júlio que qualquer que seja a produção que nós fizermos aqui e a minha expectativa é que ela seja muito melhor do que o que veio isso não diminui a iniciativa do governo federal da presidenta Dilma eu entendo que a contribuição de cada um e depois a ação efetiva do Congresso Nacional possa nos oferecer o melhor do ponto de vista da simplificação da redução do combate à burocracia que na realidade essa estrutura burocrática louca que existe no Brasil é que acaba facilitando os instrumentos de fraude seja em qualquer situação então essa ação que está acontecendo aqui hoje que já aconteceu em diversas audiências públicas com a competência do parlamento e dos parlamentares aqui envolvidos nesse processo eu não tenho dúvida que ao final nós vamos produzir uma peça importante que sozinha não resolve o problema não é a lei que vai resolver na realidade tem que existir instrumentos de controle de Estado seja do Ministério Público do Tribunal de Justiça dos instrumentos do Tribunal Superior Eleitoral para que a gente possa estabelecer mecanismos solidários de combate a fraudes que ao fim nós queremos que aconteça no nosso país então eu quero mais uma vez saudar a Lídia que haverá de ser sempre Lídia em todos os lugares do Brasil o que nós assustamos é que infelizmente Lídia, Joana, Maria, Adelmo e outros nomes eles se reproduzem em muitos outros lugares por uma estrutura burocrática falha ou seja onde que a gente pode tirar uma carteira de identidade em cada Estado mostra 27 carteiras de identidade você poder ter 27 identidades distintas mostra a confusão que existe nesse país e que nesse caso nós temos que combater vigorosamente antes o deputado Sosnes tinha colocado uma preocupação do requerimento de uma data para a ministra Nancy Andrei participar aqui a orientação que faço ao secretário Zé Maria e também a outros que estão agendados é que em função de agendas tentar conciliar vem uma data de disponibilidade para aí a gente poder marcar ou na terça ou na quinta-feira aí ver já uma data prévia ou até mesmo se for o caso numa quarta-feira pela importância deputado Sosnes da presença da Corregedora Nacional de Justiça aqui nesta comissão então vossa excelência é muito feliz então antes do deputado Luiz Carlos Raules doutora a desembargadora Lídia estava concluindo em relação a intervenção do deputado Sosnes e depois a intervenção do deputado Adelmo também então a senhora tem a palavra bem senhores não querendo alongar-me muito nem ser repetitiva mas apenas porque o excelentíssimo senhor presidente Rômulo chegou depois do meu pronunciamento e o deputado Sosnes também eu insisto em dizer que a implantação do RIC através da interligação dos institutos estaduais de identificação a custo zero para a nação é viável e os governos do estado do Paraná Santa Catarina e Rio Grande do Sul já estão demonstrando que a implantação do RIC através dessa interligação é possível nós criamos nesses três estados da federação o projeto Biosul e o estado Mato Grosso Sul está ultimando a digitalização dos seus dados e vai passar a integrar esse Biosul com a identidade única nos quatro estados da federação então é perfeitamente possível a custo zero para a nação é essa colocação que eu gostaria de fazer muito obrigado os oitenta milhões lá do 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 superior tribunal eleitoral e já ajuda um pouco aqui pagar o rombo do governo que a coisa está feia a gente já diminui na CPMF isso aí deputado Luiz Carlos Raul Vossa Excelência dispõe do tempo e alegria de ter Vossa Excelência nesta casa Vossa Excelência também é um atuante deputado que muito bem representa o Paraná que vem aqui prestigiar a nossa desembargadora do estado do Paraná com certeza deputado Romulo Gouveia deputado Júlio Lopes senhor deputado ilustres né ilustres convidadas doutora Juliana Fomer Bortolim Lisboa da Associação de Registro de Pessoas Naturais do estado da Amazônia e a nossa desembargadora juíza de Londrina por muitos anos doutora Lídia Maygima uma honra muito muito elevada recebê-la aqui na nossa casa a casa onde eu trabalho há quase 25 anos e também tive a honra de encaminhar um projeto de sua autoria em 1994 e que tratava do mesmo assunto registro civil único nacional meu projeto já havia um do deputado Caiado e veio um do senador Pedro Simão que acabamos eu pedi a pensação do meu projeto ao dele e acabou prevalecendo o registro que foi aprovado transformado em lei então nós já temos uma lei em 9.454.97 eu com a minha experiência de 43 anos da pública o Brasil não necessita mais de leis precisa da eficácia do poder legal exercer o que existe de legislação a burocracia a febre legisferante que prevalece no Brasil talvez o parlamento que tem a maior produção legislativa do mundo disparadamente porque a missão dos parlamentos é fiscalizar o governo o ano todo controlar as agências que defendem o interesse cidadão que na maioria das vezes não defendem e o orçamento então muito pouco se trata de legislação nos países o Brasil tem também esse viés talvez seja da nossa herança lusitana essa questão da burocracia do declaratório da minúcia do detalhe e etc então eu doutora Lídia mas foi uma honra poder e vendo a sua presença aqui não poderia deixar também de usar da palavra para dizer que pelo que eu peguei não muito da sua fala basta que o governo deseja e tem uma estrutura montada cadastro único nacional realmente são palavras ponderadas de que merece uma grande reflexão desta comissão então nós estamos as vezes eu tenho dito que o a câmara o senado o judiciário suprema corte não a base e o executivo mais parecendo quatro exércitos de Branca Leone vai para um lado vai para o outro e nunca chega a Jerusalém que era o objetivo então a lei existindo e na orientação da senhora que tem o respeito da sociedade paranense da corte paranense de justiça poderia ser então avaliado o que poderia esta legislação esta comissão acrescentar para viabilizar esta legislação e alguns outros detalhes fazer uma nova lei por fazer me parece um dispêndio uma uma coisa realmente que não não tem muito cabimento me preocupou quando eu vi a notícia eu publiquei no meu facebook mas não entrei na profundidade como eu já tenho uma experiência larga eu aqui fui derrotado várias vezes para tentar financiar que as universidades particulares filantrópicas financiassem os alunos com o dinheiro oriundo dos impostos e fui derrotado duas vezes e depois o governo criou o ProUni mas também tenho para oferecer ao país o outro projeto para aproveitar os tributos na saúde todos os prestadores de serviço ao SUS sejam hospitais filantrópico privado clínica e outros que paguem tributo poderiam transformar em mais serviços públicos ao SUS poderia dar o valor o volume que necessita o SUS nacional em torno de 40 50 bilhões por ano e na outra PEC que acabou se realizando na sala ao lado que é onde eu estava para zerar o imposto de medicamento e alimento e a excelência não pôde estar que estava presidindo aqui a comissão doutora Lídia só para ter o convencimento da senhora que a senhora já disse deixar claro não há necessidade de uma nova lei de cadastro único aperfeiçoamento o que poderia aperfeiçoar aperfeiçoamento todos os demais institutos estaduais de identificação fazerem a digitalização de seus dados e em seguida fazer a interligação é simples é muito simples e a custo zero para o país nós estávamos discutindo como permite com o Júlio agora há pouco de manhã inteira na comissão de reforma tributária onde foi abordado o cadastro RETSIM que é o cadastro único de pessoa jurídica para poder ter município e estado da união então eu estava dizendo que nós aprovamos na lei 123 de 2006 Osmar Serralho a RETSIM e hoje o SEBRAE e o Ministério da Indústria Comércio já estão com mais de 60% dos cadastros sendo montados um gigantesco trabalho que também conta com o apoio do SEBRAE com dinheiro e etc para poder implementar um cadastro jurídico único então o que nós temos que ter é objetividade foco nessa questão da integração e essa questão do eleitoral eu percebi que que não há um consenso não há uma opinião positiva porque é um cadastro ainda não devidamente certificado embora do ponto de vista eleitoral nós entendemos que melhorou muito com a biometria etc poderá essa biometria ser utilizada cruzando esse dado com com as na área de registro civil onde eu sei e isso eu acho que o pessoal do TSE está aqui presente até pouco tempo atrás pelo pelo meu conhecimento o sistema do TSE não cruza dados então se eu comparecer na minha sessão eleitoral eu sou Lídia mas eu posso ir na outra sessão eleitoral e ser Maria não há cruzamento de dados por enquanto eu não sei sobre a sessão do TSE se corrigiram essa falha ou não continua assim agora dos institutos estaduais de identificação não se eu quiser burlar o instituto de identificação dos estados do Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul que estão interligados e quiser fazer uma identidade com o nome de Maria vai ser indeferido porque eu já sou Lídia no estado do Paraná então é essa segurança que os institutos estaduais de identificação proporcionam à população e outra coisa deputado a função do instituto não é só emitir documento de identidade fazem perícias e essa expertise é aprendida ao longo dos anos quem vai fazer a perícia do local do crime da cena do crime para identificação de vítima identificação de autor de crime identificação de duplicidade multiplicidade documento de identidade de um réu que foi preso quem fará isso TSE é essa minha preocupação eu agradeço Júlio eu acho que agradeço e precisamos refletir sobre essas colocações aqui hoje muito obrigado doutora Lídia parabéns as duas mulheres que realmente orgulham a todos nós paranaense e você também é do Sul Gaúcha muito bem uma alegria muito grande muito obrigado presidente pedir aqui só para a gente interagir Raul eu acho que o que nós temos proposto ou pelo menos estamos aqui discutindo no sentido de construir é que a gente já fez a unificação do registro empresarial para que seja o CNPJ não é isso? que é importantíssimo acho que isso vai ser uma evolução para o sistema tributário para todas as questões que temos discutido aí de reforma tributária que são tão necessárias e no meu ver quer dizer o que dá base ao CNPJ é o CPF porque todo cidadão precisa ter um CPF para poder se constituir como empresa e então ter um CNPJ e obviamente tem que se então amarrar esse dado superpondo um ao outro para que a gente possa trabalhar numa evolução e aí é que eu tenho dito quer dizer inclusive os convênios entre o TSR e a Receita Federal enfim já são existentes desembargadora o que nós precisamos fazer é que de fato o RIC funcione que nós tenhamos essa integração das bases de dados dos institutos de identificação dos estados preservando suas autonomias suas capacidades interagindo com o sistema judiciário com o sistema cartorário com todo o sistema registral brasileiro mas também não deixando de aproveitar essa oportunidade que surgiu porque o TSL é obrigado por força de lei também da lei eleitoral de fazer o cadastro biométrico de todo cidadão para poder garantir a identidade unívoca na votação então o que nós podemos fazer o pessoal do CPF foi arguído por nós e a Receita Federal respondeu que ela não só está capacitada como ela tem vontade e desejo de empreender e ceder o número porque a base do nosso número do CPF como ela já é com 11 dígitos ela pode atender até a casa do bilionésimo brasileiro não se precisa de uma adaptação funcional do sistema para se adaptar a fazer esse registro único uma outra questão que é absolutamente relevante é a praticidade de milhões de empresas de milhares e milhares de empresas no Brasil que já tem nos seus cadastros os sistemas de CPF quando você vai numa farmácia para um remédio controlado é o CPF quando a senhora vai num hotel é o CPF que a pessoa pede para registro os sistemas de ponto e de milha das aerolíneas dos cartões de crédito você imagina obrigarmos todo o varejo brasileiro a mudar e fazer um camponodo chamado RCN só porque nós queremos criar o RCN quer dizer obrigar empresas varejistas que tem cadastros de milhões de consumidores a refazerem os seus cadastros quando na base o que nós precisamos fazer é depurar um eventual erro uma eventual falha que tem no sistema do CPF bom não claro pois não interagindo eu acho que está muito quente muito bom eu acho que agora o papel desta comissão ela é maior ainda eu lembro do Jobim sistematizar consolidar todos esses fazer o fazer a junção dessas de todas essas pontas que estão correndo em separado eu acho que seria assim de grande maior importância ainda consolidar isso aí eu acho que você está lembra da discussão minha e tua agora há pouco lá na comissão da reforma tributária que nós fizemos então pega por exemplo a rede SIM que muda que são as juntas comerciais está a junta comercial conectada com a CNPJ com a receita federal municipal estadual com o registro com a biometria com o título com com e com não sei mais quantos né temos aí o cartório que faz o óbito né tem que estar interligado e etc então eu acho que esse é um trabalho torna-se muito mais forte ainda né a consolidação do teu relatório e da comissão me parece que agora tentar consolidar isso permita o nosso relatório faremos juntos porque eu acho que a ideia é exatamente construir essa peça nós temos uma oportunidade muito especial de conseguirmos construir isso com a participação de todos e eu estava falando com a doutora aqui e queria pedir a senhora também nós temos um requerimento com o presidente de um evento nacional que eles estão querendo fazer no dia primeiro né e parece que nesse dia também o senador Pedro Simão poderá comparecer então eu estava querendo ver se podia a doutora vir mostrar essa experiência a senhora também para que a gente faça uma grande discussão e eventualmente também íamos todos visitar a justiça eleitoral o que eu queria também que os senhores entendessem o porquê da justiça eleitoral está tentando participar porque eles também tem uma capacitação computacional de sistemas de software enfim uma contribuição importante a dar viu Raul eu acho que é importante também nessa oportunidade depois que for o caso viu que a gente vá também a justiça eleitoral porque eles tem lá uma experiência de décadas e que nos tornaram pioneiros por exemplo na apuração de eleições enfim sistemas computacionais de última geração que podem dar uma grande contribuição nesse processo então sem dar a eles nenhuma competência extraordinária ou adicional ou liberdade para ceder ou compartilhar os nossos dados né Marquinhos a gente pode usar dessa capacitação que eles têm para contribuir com o processo num sentido em que isso esteja tudo muito bem amarrado e tudo muito bem construído antes da palavra da doutora Lídia é o deputado Nelson Marquesan Júnior não pode quer então doutora desembargadora deputado Júlio Lopes eu tenho o dever de aleitar a vossa excelência com relação a CPFs CPF sem biometria também é passível de fraude o presidente da junta comercial do estado do Paraná então presidente o doutor Áquio disse um dia para mim no ano passado desembargadora socorro eu tenho quase 500 empresas fantasmas registradas na junta comercial do Paraná o que eu faço documentos falsificados então sem um documento de identidade único com registro de biometria nada se pode fazer para corribir fraudes e crimes do país muito obrigado mas doutora desembargadora a nossa compreensão é exatamente essa quer dizer de forma alguma nós diferimos do seu entendimento agora o que nós não queremos é desprezar uma base ouçam bem 214 milhões de CPFs ativos no país dos quais pressupõe a Receita Federal ter uma possibilidade de erro em apenas um milhão deles então nós temos um sistema que outra coisa que está se falando nessa comissão e que eu queria reiterar quer dizer leis a gente pode fazer muitas mas criar cultura do brasileiro de que aquilo vale a pena ou de que aquilo é importante é muito difícil e os brasileiros em geral já tem a cultura de que o número do CPF é um número mais crível é um número mais verdadeiro e só por isso é que se usa esse número em muito mais larga escala mas é óbvio que ele precisa passar pela conferência da biometria deputado Nelson Marquesan Júnior só informando aos senhores deputados que tem dois requerimentos em geral já tem a cultura de que o número do CPF é um número mais crível é um número mais verdadeiro e só por isso é que se usa esse número em muito mais larga escala mas é óbvio que ele precisa passar pela conferência da biometria deputado ex-presidente desta comissão obrigado presidente pela palavra fiquei feliz de ter conseguido vir aqui hoje a gente tem três ou quatro CPIs tramitando paralelamente a comissão de condição e justiça trabalhando entre outras comissões dessas eu faço parte entre outras que eu não faço mas saudar a desembargadora Lídia Juliana que é um prazer te encontrar aqui e dizer a felicidade deputado Júlio por ver a condução da formação do seu relatório extremamente com um bom discernimento da realidade que nós estamos vivendo e da proposta que nós estamos analisando acho que a questão da evolução da justiça eleitoral ela foi extremamente útil elogiável é pertinente que se copie para que a gente tire dali finalidades para outras questões e não que a gente atribua novas finalidades a justiça e lei eleitoral ponto é uma justiça eleitoral vamos elogiar as suas competências e o que pudermos vamos auxiliar para que ela se mantenha competente naquilo que tu faz e não exorbite das suas funções como são os maus exemplos que nós temos aqui de países vizinhos lamentável que a gente insista em copiar muitas vezes no Brasil os maus exemplos que a gente tem notado aqui na última década em países não só vizinhos mas em outros países longínquos também que erraram muito fiquei muito feliz com a sua posição eu sou autor de um projeto que a gente tem que colocar que obriga ou que determina que na certidão de nascimento e nas posteriores averbações e novas certidões que já conste o CPF então quando o cidadão nasce ele já recebe o CPF eu sempre cito um exemplo quando eu fui candidato a prefeito em Porto Alegre que se a gente chegar na Secretaria da Saúde num posto de saúde o nosso histórico talvez esteja em um envelope na parede em uma caixa de sapatos é esse o histórico que o serviço público tem para prestar um serviço para o cidadão mas se a gente for na fazenda do município ele sabe o tamanho do banheiro da casa porque ele tem que cobrar o imposto sobre o tamanho da residência então ele sabe da reforma que foi feita em todo o setor público seja municipal estadual ou federal a área mais capacitada qualificada é a área da fazenda então é daí que me parece e até mais inviolável na maioria das vezes de influências ideológicas partidárias então me parece que é daí que deve surgir o número referência para que o brasileiro tenha com esta segurança toda desse aparato intelectual tecnológico para que o brasileiro tenha para poder se identificar as questões da biometria hoje a gente vai num caixa eletrônico já usa uma das formas da biometria através das digitais do dedo tem um projeto do Menestam que eu fui relator se não me engano que é para questões previdenciárias especialmente para aposentados para receberem através da biometria para combater as fraudes então acho que seria como diria o antigo governador lá do Rio Grande do Sul um plus a mais seria algo extremamente correto benéfico que agregaria vantagens agora eu acho que nós temos que partir de uma questão coerente e me parece relator que o caminho que eu vejo nos debates aqui ele é extremamente coerente e correto com a boa intenção de resguardar os direitos dos brasileiros e evitar fraudes então quero dizer a minha felicidade estar aqui nesse momento muito obrigado o presidente aqui me alegra tanto a visão compartilhada com vossa excelência que eu não resisto aqui dizer o que já disse algumas vezes mas quero repetir o Brasil paga diretamente subsídios a 78 milhões de brasileiros nós somos 40 milhões de brasileiros a declarar imposto de renda 20 milhões a pagar e 78 milhões a receber algum tipo de benefício diretamente do governo federal em nenhum momento o governo se lembrou de consultar a receita federal se teria cabimento esse pagamento a esses cidadãos e em que cruzamento de renda eles estariam para saber se eles estariam aptos ou não a receber essas rendas e ainda também o esquecimento de se fazer uma consulta que sempre me pareceu óbvia ao tribunal de contas da união para saber que número ou que referência seria mais apropriada para exercer esses controles porque tem dito sucessivamente o tribunal de contas da união que o número mais indicado para qualquer controle de referência de pagamento ou de recebimento no Brasil é o CPF razão pela qual eu desde o início tenho me posicionado nessa direção quero agradecer a nossa desembargadora Lídia do tribunal de justiça do Paraná e conhecedora da matéria e quando o requerimento foi aqui apresentado o deputado Osmar Serralho falou da trajetória do comprometimento dessa política pública da desembargadora então muito contribui recebi também como também o relator uma contribuição um documento que já pedi ao secretário para inserir no expediente da comissão e obviamente será fruto também do relatório do nosso relator agradecer também a nossa presidenta da associação nacional aliás era um requerimento aqui a diretora da associação de registro de pessoas naturais do estado Amazonas a doutora Juliana também contribuiu com a essa audiência em relação a convidada a corregedora fica à disposição da comissão vem uma data entendo realmente a agenda da nossa ministra e corregedora e vamos tentar conciliar uma data então eu agradeço dispenso os convidados e comunico ao senhor deputado que se encontra à disposição do senhor deputado a ata da reunião anterior se há necessidade da leitura deputado Osmar pede dispensa em votação aprovado eu convido o deputado vice-presidente segundo vice-presidente Nelson Marquezelli assumir a presidência tem um requerimento de minha autoria para ser votado em seguida tem um requerimento do deputado Peninha que eu peço também que o deputado já Marquezelli encaminhe e também ao mesmo tempo solicitar a vossa excelência também que encerre vou ficar aqui é muito bom ter a presença da vossa excelência aqui nesta comissão então é tem dois requerimentos é porque são de autoria dele só para provar o requerimento é só passar para o ponto aqui estou em segurar a mesa aqui então requerimento número 21 de 2015 doutor Romulo Gouveia deputado Romulo Gouveia que solicita seja convidado presidente da associação nacional dos delegados de polícia federal para prestar informações e esclarecimentos sobre o PL 1775 de 2015 deputado deseja encaminhar senhor presidente mais uma vez como disse inicialmente é muito bom a presença de vossa excelência jovem competente talentoso e importante nesta comissão é o rodízio mas eu peço esse requerimento vem contribuir com os debates que estamos realizando aqui na comissão e então eu solicito aos demais deputados e deputadas a aprovação deste requerimento tem mais algum deputado que deseja encaminhar então está em votação deputados que aprovam pelo menos como estão está aprovado o requerimento número 21 requerimento número 22 de 2015 do senhor Rogério deputado Rogério Penia Mendonça que requer a realização do seminário para debater o PL 1775 de 2015 que trata do registro civil nacional senhor presidente apenas para subscrever também o requerimento então subscrito o deputado Serralho algum deputado deseja encaminhar se não está em votação os deputados que aprovam pelo menos como estão está aprovado e eu agradeço aqui a presença das senhoras e dos senhores e está encerrada a reunião muito obrigado obrigado deputado estou em ter disposição no Paraná deixei o material para os senhores aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.